De volta, um Natal iluminado com direito a concurso de decoração, isso mesmo, tá? Os setores de eventos e turismo estão organizando a campanha Brilha Londrina, que terá início no final de novembro com apoio do poder público. Esse é só um dos planos do segmento que já sentiu os reflexos positivos da flexibilização. A taxa de ocupação dos hotéis aumentou 20% nos últimos dois meses. Avanço da vacinação, recuo da Covid-19 e flexibilização do decreto estadual. O cenário sinaliza um ambiente favorável para a retomada econômica dos setores de eventos e de turismo neste final de ano. O clima entre os empresários e entidades que representam essas áreas é de otimismo. Pela primeira vez os hotéis fecharam as portas, mas aí vem esses decretos flexibilizando o aumento da vacinação, a ampliação das idades e a redução dos casos vem fazendo o setor se ativar novamente e se reestabelecer depois de uma pandemia. Desde o mês de agosto, as redes de hotéis de Londrina já estão sentindo os primeiros reflexos dessa nova fase. A taxa de ocupação de leitos aumentou em 20%. O retorno da realização de eventos sociais, como casamentos e formaturas, dos eventos esportivos e o incentivo ao turismo regional está atraindo novos hóspedes. O que é que nós estamos trabalhando? O pertencimento de Londrina do londrinense. Londrina tem um potencial enorme, tem várias situações, vários cantos que nem o londrinense conhece. Então, assim, o potencial turístico nosso é muito grande e o turismo movimenta mais de 500 atividades econômicas. O único turismo que nós não temos na nossa região é o litoral. Para o final do ano e início de 2022, o foco é trazer grandes eventos para serem sediados na cidade. O Londrina Convention Bureau captou oito eventos que serão realizados no ano que vem e outros dois para 2023. Diversas áreas do agro, do automobilismo, do esporte. Então, a gente tem aí diversos eventos aí já para acontecer em 2022. Os eventos para 2023 são da área do esporte. Então, a gente coloca Londrina ali para a disposição e aí a gente luta e a gente pede para que os eventos sejam sediados aqui, oferecendo os pontos positivos que a cidade tem. Os setores de eventos e turismo estão organizando uma campanha que vai se chamar Brilha Londrina, um espetáculo de Natal, que está prevista para começar no final do mês de novembro. A intenção é atrair o público de Londrina e região e movimentar o comércio local. A campanha também terá o apoio do Poder Público Municipal e prevê a realização de apresentações culturais e até mesmo um concurso de decoração natalina que vai premiar casas e estabelecimentos comerciais. A campanha está praticamente pronta, a gente só está finalizando alguns detalhes e acredita aí que dentro de alguns dias a gente já faz o lançamento oficial também. Com a campanha de Natal, nós estamos tentando retomar o brilho do Natal em Londrina e trazer a região para conhecer um Natal diferente, com muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo.